A gente traz uma notícia que enche de orgulho, uma campinense é a única brasileira a figurar a lista da Forbes 2023 que reúne as personalidades mais influentes do mundo. Essa paraibana é Tarsiana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, a gente já falou sobre ela outras vezes aqui no ITN e Renata Fabrício tem mais detalhes sobre mais essa conquista da campinense. Isso mesmo, a única brasileira na lista Forbes de mulheres mais poderosas do mundo é campinense. Tarsiana Medeiros é a primeira mulher a comandar o Banco do Brasil em 215 anos da instituição. Ela ocupa a 24ª posição da lista e aparece à frente de personalidades como Oprah, por exemplo. Os quatro critérios definidos pela Forbes para formular essa lista estão baseados em dinheiro, mídia, impacto e influência. Tarsiana Medeiros foi professora e feirante antes de passar no concurso do Banco do Brasil há mais de 20 anos. Hoje, o Banco do Brasil, comandado por ela, tem mais de 1 milhão de acionistas, 85 mil funcionários e no ano passado teve lucro líquido de mais de 31 bilhões de reais. Tarsiana Medeiros está na lista de 100 mulheres mais influentes do mundo, segundo a Forbes e a de Campina Grande. Renata Fabrício para o ITN. Pois é, que orgulho e como a gente já mostrou outras vezes por aqui, né, Poli? Uma pessoa de origem humilde que venceu aí através da educação, se esforçou e conquistou aí um merecido espaço. Claro, e é uma lista com critérios, assim, importantíssimos, né, a serem avaliados, Felipe. E ela aí desbrava vários caminhos por ser mulher, abre caminhos para a gente estar nesses espaços de liderança. Parabéns a ela e para a Campina também, né, uma campinense que orgulho. Orgulho grande. E aí